beleza pessoal aí que curte o nosso canal amigo policial.com a gente vou ensinar bem rapidinho como fazer pra assinar as imagens e dar crédito nas imagens você vai abrir uma imagem sobre biblioteca de imagens e interessante é importante na verdade porque tem um programa chamado pente clica na foto com o botão do mouse direito o botão direito do mouse e vai aparecer aqui para o outro tal movimento não tem beleza vamos abrir com esse programa então o que que eu faço vamos reduzir o tamanho da foto deixar aqui o zoom perdão só o tamanho do zoom 12% aqui no nosso canal do amigo policial no youtube e no twitter o que que eu sempre faço eu pego uma matéria de uma de uma instituição por exemplo a polícia civil do rio de janeiro a polícia civil do rio de janeiro fez uma operação em algum lugar e eles sempre colocam nos sites uma foto ou várias fotos sobre aquela matéria então eu vou lá no site pego aquela foto coloco por exemplo que fosse o caso então coloco lá por exemplo né polícia civil no rio de janeiro então escreveria e aí o que que acontece eu escolho um local legal para colocar essa inscrição lá no nosso twitter eu sempre faço isso redimensiono aqui a caixa de diálogo e coloco a inscrição pronto tá aí polícia civil do rio de janeiro vamos supor que a polícia civil tivesse feito uma operação e a foto da operação fosse essa foto que nós estamos vendo do congresso nacional e aí então o que eu faço eu coloco o link da do site deles com a matéria e coloco também o crédito ou seja de onde eu tirei aquela foto do site da polícia civil do rio de janeiro eu atribuo a foto a quem é o dono da foto então é assim que eu passo para sempre informar o amigo internauta sobre as ações policiais que acontecem para a nossa segurança para a segurança do cidadão bem então aqui eu vou fazer o que eu vou assinar a foto porque essa foto quem tirou foi nós fomos nós então vamos colocar aqui o nosso site amigo policial.com perdão nosso blog nosso blog amigo policial.com tá vendo tá com uma uma escrita interessante um tamanho interessante a pessoa a pessoa tiver acesso a foto vai perceber e vai saber que quem tirou foi o amigo policial.com vamos só alterar aqui a cor vamos colocar uma cor mais clara por conta do fundo é verde da foto então fica lá amigo policial.com quando você vir essa foto você vai saber então que foi o amigo policial.com que bateu essa foto que registrou esse momento isso é muito legal pra onde? pro facebook você pega uma foto tira uma foto com seus amigos com sua família e quer colocar algo na foto você pode também dimensionar você pode colocar uma caixa de seleção em formato mais livre tá vendo aqui ó coloquei uma caixa de seleção em formato mais livre e dentro dessa caixa de seleção escrever o que eu quiser não é o caso mas você pode fazer isso é além disso você pode colocar setas né como eu usei numa matéria é sobre o o policial e e a a manipulação de políticos inestrupulos eu coloquei um gigante puxei uma seta dizendo o gigante é o policial e puxei uma outra seta para um guerreiro pequenininho que tava dominando o gigante que é o político nem escrupuloso por que eu disse? porque o contingente de policiais no Brasil é enorme nós não temos representação efetiva ou com qualidade é no cenário político até recomendo que você dê uma ideia uma olhada aí no nosso no nosso blog nós fizemos uma uma matéria sobre a representatividade da parte policial na região nordeste e eu constatei que lá na região nordeste nós temos 360 deputados estaduais e desses 360 deputados estaduais fazem somente 11 são policiais então no congresso nacional nós temos ótimos ótimos deputados fazendo a defesa do policial todos estão lá para fazer a defesa de todos os brasileiros mas enfim nós eu acredito que como policiais nós nós devamos ter uma representação que de fato venha fazer a diferença para os nossos anseios tanto policiais federais policiais civis policiais rodoviários federais e bombeiros também corpo de bombeiros também então é isso o vídeo é curto é só para você entender como fazer isso você pode aplicar como eu já disse no facebook e aonde você quiser então se você gostou do vídeo dá um joinha divulga o nosso canal e compartilha aí as matérias leia também as matérias que a gente tem escrito fique atento fique alerta dos seus direitos falou um abraço vamos dar uma pausa